Fala galera, aqui é o Abut e estou de volta com mais um vídeo de Taste Planet Back 4 Seconds, o joguinho da gosma comilona. E seguinte, já passamos pelo laboratório, pelo mundo dos dinossauros, pelo Egito, por Roma e agora finalmente chegamos na penúltima fase, a fase da China. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora lá, bora mitar e conseguir o máximo de medalhas de ouro possível aqui na fase da China. Fase X sai, 1 minuto e 50 para conseguir o tempo de ouro. Foi lá, estou na China comendo grãos de arroz. A China aí é famosa por arroz, então por isso que a gente começa comendo arroz. Se a gente está percebendo, esse joguinho sempre conta a história dos locais que eu vou visitando. Come arroz, bem de boa, vamos rapando tudo, cara. Vamos raspando tudo aqui, pegando de tudo. E logo logo eu já vou comer o próximo objeto que parece uma cebola? O que é isso, velho? Parece uma cebola, hein? Aí ó, o que é? Ah, não é cebola não, petal. Nem sei o que é isso, cara. É alguma coisa que tem na China que não tem no Brasil, porque eu nunca ouvi falar. Boa, vamos pegando e vamos tentar conseguir em menos de 1 minuto e 50. Eu acho que não vai dar. Já tem umas katana ali, ó. Essas katana é coisa de japonês, hein, velho? Agora eu estou em dúvida, hein? Agora eu estou em dúvida se eu estou na China ou no Japão. É tudo igual? Ih, mas nunca na vida eu consigo em menos de 1 minuto e 50, cara. Ai, nunca, nunca. O que é isso, velho? O que é isso, mano? Um robôzão chinês? Que engraçado, mano. Vaza daqui. Mano, pelo menos uma medalha eu preciso conseguir. Sai fora, robôzão chinês. Beleza. Eu vou aceitar a medalha de bronze, só para não precisar fazer tudo de novo. Agora para a segunda fase. Caraca, hein, velho? Que fase rápida. 37 segundos. Muita concentração. Foi lá, rapidão. 37 segundos, mano. É muito rápida. É a fase mais rápida até agora nesse jogo. Então, por estratégia, eu vou aproveitando e vou pegando tudo, ó. Aproveita, cara. É a fase mais rápida que eu já vi nesse jogo, mano. Olha os ratos, velho. Cara, essa fase, se eu não conseguir, eu vou tentar de novo. Nossa, cara. Pega. Os ratos, 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 os ratos. Não vai dar. Cara, eu vou fazer ela de novo porque eu entendi como funciona. Ó, consegui medalha de bronze. Vamos lá, vamos tentar em menos de 37 segundos. Mano, eu preciso ser muito rápido. Eu preciso ser muito rápido para conseguir a medalha de ouro, cara. Vamos com tudo. O mais rápido possível Quando a gente chegar do tamanho do rato A gente já tem que ir pra cima dele E já demorar ele, cara Senão não dá tempo Ó, 10 segundos Pegou Pegou Cadê o outro rato, velho? Pegou Consegui Caraca, velho 32 segundos Mano, eu quero ver quem consegue um tempo melhor que esse Medalha de ouro Caraca, velho Fui bem demais E agora Ataque ninja 1 minuto e 7 Foi lá Olha os ninjas aí, mano Os ninjas ficam tudo escondidos, mano Que legal, cara Ó, tem os samurais E tem os ninjas Olha só, cara Os ninjas atacam as katana, velho Os kunai, né Os ninjas atacam as kunai, cara Bora terminar em menos de 1 minuto e 5 segundos Cara, é só ficar rodopiando aqui, será? Aqui tem também? Não tem É só ali, ó É só aqui Eu fico rodopiando e pegando todos os ninjas, mano Pega aqui também, ó Eu acho que vai dar, cara Eu acho que eu vou conseguir facinho, facinho E vou nada, hein Sei não, cara Acho que eu não vou conseguir medalha de ouro Medalha de prata Medalha de prata Tá bom demais, cara Tô feliz demais Próxima fase É... Lanche de samurai Então provavelmente eu vou virar um lanche de samurai, cara Ah não, isso aqui é shuriken, cara Não é a kunai A kunai é a pontuda A shuriken é essa redondinha Tá, então eu sou lanche de samurai Então quer dizer que esse cara aqui tá louco pra me devorar, né, velho E o cara ainda é rápido, mano Sai daqui samurai Nossa, cara Mas eu tô lascado Nunca vi um samurai tão rápido Eu vou ter que ficar maior que ele Pra desviar do cara, velho Eu vou ter que ficar maior que ele Pra devorar ele, mano É uma fase longa É uma fase de mais de dois minutos Boa Ah, agora você tá lascado, hein, samurai Agora quem come você Sou eu, cara Aí Se lascou, hein, amigão Nossa, o tanto de ninja aqui, velho São os samurais e os ninjas Boa Nossa, velho Devora todo mundo, mano Que fase longa, hein Pega aqui Pega aqui Boa demais Daqui a pouco eu tô aumentando de tamanho já Daqui a pouco eu tô aumentando de tamanho Acho que daqui a pouco eu começo como essas árvores, né Boa Aqui ainda não dá Agora eu venho aqui Boa demais Caraca, velho Aí, agora sim Agora comecei a comer as árvores, cara Boa Logo, logo eu tô comendo essas casas aí, ó Boa demais, cara Fácil pra caramba, mano E logo, logo eu tô finalizando, mano Boa demais 2 minutos e 39 Caraca, velho Medalha de ouro, hein Quantos que eu precisava? Ó Por 11 segundos eu consegui a medalha de ouro Bora pra próxima fase Comida da meditação? Sei lá, cara, vamos lá Vamos pegando os carinhas meditando, né Caraca, velho Essa gosma tem que ter uns dentes muito fortes Pra conseguir comer essas coisas de concreto, velho O cara tem que ter uma força absurda nos dentes Pra conseguir comer essas coisas de concreto, mano Estátuas de meditação de concreto, velho Vamos lá Vamos lá, gosminha acinzentada Boa, agora vai pegando tudo Bem de boinha E vamos aumentando o meu tamanho Deixa o like e se inscreva no canal Olha isso, velho Mas come tudo, mano Pelo jeito eu tô em algum monumento Que é lotado de estátuas, né Caraca, velho Vou conseguir comer tudo, mano Um minuto e dezenove Novamente Medalha de ouro, hein, mano Nossa, consegui medalha de ouro por vinte centésimos Que sorte, mano Ó, e tô quase finalizando a fase da China E depois eu chego na última fase Que é a fase do espaço dos ETs do futuro Bora lá Cherry Então é a fase das cerejeiras Um minuto, hein Foi lá Ah, então eu tenho que comer flores de cerejeira Vamos focar nas maiores Vamos focar nessas flores maiores, hein Caraca, mano Nossa, cara Que fase massa Que fase massa, mano Caramba, mano Que legal, velho Eu só como as flores da cerejeira Ih, mano Perigoso eu não consegui ainda Mano, eu tenho que chegar no tamanho Pra conseguir comer a cerejeira? Nossa Não vai dar Consegui Boa demais Caraca Quarenta e três segundos, hein Dava pra terminar em um minuto Consegui em quarenta e três segundos Mano Quase tudo medalha de ouro Tô bem demais Nossa, velho Quatro minutos A maior fase de todas E provavelmente a última fase Do mundo da China, cara Começando pelos arroz Depois eu vou comer essa coisinha rosa aqui E conseguir medalha de ouro Nas fases grandonas É a coisa mais difícil que tem, velho Mas eu vou tentar Porque eu já tô bom nesse jogo Tô ficando super bom nesse jogo, velho Aí, ó Come aqui Agora come aqui O negócio Quando você passar pro tamanho das coisas maiores Você foca nas coisas maiores, ó A hora que eu começar a comer essas flores maiores Eu só vou focar nelas Bem de boinha Agora só nas flores maiores, ó E agora só nas kunais Kunais não, né Nas shurikens E nas flores maiores E agora nas pedras Nas flores maiores E nas shurikens Agora em praticamente tudo, né, mano? Bem de boinha Agora as estátuas As espadas Vou comendo de tudo, mano Só não consigo pegar Nossa, agora lascou Ó, sorte que eu pego peixe E logo, logo Eu já vou estar do tamanho desses samurais Pra conseguir devorar eles Espera aí, samurai Logo, logo Eu tô do teu tamanho, cara Ó, agora já pega aqui, ó Rapidinho Eu já tô maior que os samurais, mano Olha lá Bem rapidinho Mano, eu acho que eu vou conseguir Em menos de 4 minutos Eu acho, cara Vamos ver Provavelmente, cara Quase certeza Essa é a última fase da China Cara, é chato comer esses samurais, mano Eles não dão quase nada de XP Ó, logo, logo Tô aumentando de tamanho E começo com minhas casas, mano Logo, logo, cara Aí, rapidão Cadê? Agora pega essas estátuas aqui Vem de boinha 4 minutos Nossa, já foi 3 Lascou Já foi 3 minutos, mano Caraca Não sei se eu vou conseguir, mano Agora eu vou pegar as casas Ah, vou conseguir Eu acho que eu consigo Eu acho que eu vou conseguir, mano Nossa, apareceu um dinossauro Como assim, mano? Apareceu um dinossauro, velho Que engraçado, mano Consegui, vou conseguir, vou conseguir Vou conseguir Vai, 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 vai Vai, 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 vai Por um segundo Caraca, velho Por um segundo Eu peguei medalha de prata Ó Por 0,4, mano Mano, olha isso Por 0,4, velho Não tem nem o que falar Mas tá bom demais Medalha de prata, cara É perfeito, mano Tá bom demais, mano Consegui no tempo perfeito, mano Não, não quero começar de novo Seu besta Galera seguinte No próximo vídeo Nós chegamos no futuro, cara Lanche do futuro, mano Olha isso Só vou colocar pra vocês verem Olha isso Que massa Galera seguinte Se você gostou desse vídeo Comente a nossa palavra secreta Gosma na China Gosma na China Deixa o like e se inscreve no canal Valeu e tchau